As 10 horas e 15 minutos do dia 19 de outubro de 2023, na condição de presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a apurar as causas e formas de prevenção e combate dos casos de violência cibernética contra a mulher no Estado do Rio de Janeiro, contando com a presença do excelentíssimo senhor deputado Luiz Paulo e informando que a deputada Indy Armelal, nossa relatora, está em deslocamento, dou por aberto os trabalhos da 12ª reunião ordinária com a seguinte pauta, exposição e debate sobre o tema violência cibernética contra a mulher, com a participação dos representantes da, com a participação da doutora Thais Niffenegger, doutora Thais vai me ajudar depois, gerente de políticas públicas e segurança da Meta, que é a empresa responsável por controlar as principais redes sociais, Instagram, Facebook e WhatsApp, e da doutora Juliana Moura Bueno, gerente de relações governamentais e políticas públicas do Google, que é o maior site de pesquisa na internet do mundo e que faz parte da Alphabet, empresa que também possui diversos aplicativos e serviços online como o YouTube. Rapidamente, eu já vou passar a palavra aqui à doutora Thais, que ela está nos Estados Unidos, e daí porque estamos fazendo essa reunião via Zoom, mas apenas vou fazer uma consideração para as nossas participantes, que desde o primeiro momento desta CPI, a todo tempo surgiu exatamente o tema, as relações entre o processo de persecução penal e as empresas que detêm a hospedagem dessas ferramentas e desses sítios, e exatamente as angústias das mulheres vítimas de violência, que a todo tempo o seu primeiro desejo é que aquela mensagem ou aquele vídeo seja retirada imediatamente de circulação. Então, eu só vou passar rápido e perguntar à deputada Luiz Paulo se deseja fazer alguma consideração. Sim. Em seguida, vamos começar, então, com a doutora Thais. Deputada Luiz Paulo. Bom dia. Nossa presidente, deputada Barta Rocha. Bom dia às senhoras que estão representando aqui a meta. Eu gostaria, na parte expositiva que a senhora vai fazer, que ficasse aqui bem claro, porque essa é uma questão que a gente tem tocado em todas as reuniões, que quando um vídeo ofensivo, criminal, é divulgado e é pedido que o mesmo seja retirado do ar, que é possível retirá-lo do ar e preservar este vídeo na meta como prova para servir ao poder judiciário. no nosso entendimento técnico, isso é possível, mas, ouvindo de vossa senhoria, será importante. Retire-se do ar, mas guarde-se nos arquivos que a meta gerencia, para, no momento oportuno, a justiça poder usá-los como prova. Deu para entender a questão? Então, eu vou passar para a doutora Thais e, ao termo da sua fala, eu faço outras considerações para começar imediatamente, que a senhora tem um outro compromisso. Pois não. Bom dia a todos e todas. Me escutam bem? Sim, muito bem. Sim, excelentíssimos membros dessa comissão. Bom, meu nome é Thais Nifnegger, eu sou gerente de política de segurança e bem-estar para a meta, primeiramente, eu agradeço à LERJ pela oportunidade de participar e contribuir nessa CPI com um tema que é tão importante para nós, a violência contra a mulher. Na meta, nós acreditamos que as mulheres merecem acesso igualitário às oportunidades econômicas, educacionais, sociais que a internet nos oferece. E entendemos que é preciso sentir seguro para a gente poder participar de uma maneira significativa dentro de uma comunidade. E o mesmo vale para a internet. Por isso, nós trabalhamos para que em nossas plataformas as mulheres se sintam seguras. A nossa abordagem, ela conta com cinco pilares estruturais e a gente trabalha fortemente para manter o abuso fora das nossas plataformas. A gente trabalha regularmente com mais de 850 parceiros de segurança em todo o mundo, que são especialistas em segurança online. E esses parceiros nos ajudam a informar o nosso trabalho, colaboram conosco para oferecer programas educacionais. Desde junho de 2021, nós anunciamos a formação do nosso Global Women Safety Expert Advisors, que é um grupo de líderes sem fins lucrativos, ativistas e especialistas acadêmicos, para nos ajudar a desenvolver as nossas políticas, os nossos produtos e os programas que apoiam as mulheres que usam os nossos aplicativos. A meta leva a sério o papel de eliminar dos seus serviços todo o tipo de abuso. E por isso, os nossos padrões de comunidade no Facebook e as diretrizes de comunidade do Instagram foram desenvolvidos, foram desenvolvidos ali padrões para definir o que pode e o que não pode ser publicado online. Essas diretrizes permitem que os usuários se expressem, mas ao mesmo tempo promovem um ambiente acolhedor e seguro, como as nossas políticas são globais, nós nos concentramos em três princípios fundamentais. A promoção da segurança, incentivar o comportamento respeitoso e reconhecer a diversidade. Os nossos padrões de comunidade, eles abrangem uma ampla gama de políticas relacionadas à segurança das mulheres, incluindo discurso de ódio, exploração sexual de adultos, bullying e assédio. Nós também temos tolerância zero para o compartilhamento não consensual de imagens íntimas, aquilo que a gente denomina como pornografia de vingança, ou ameaça de compartilhamento dessas imagens sem permissão, que é aquilo que a gente chama de sexo-torsão. Além das políticas, nós também desenvolvemos tecnologia para ajudar a manter as mulheres seguras. A gente investe em tecnologia que pode encontrar o conteúdo violador de forma proativa. Em alguns casos, evitar que esse conteúdo vá para o ar antes mesmo de ele ser compartilhado. Também a gente usa inteligência artificial e aprendizado de máquina para detectar todo esse conteúdo prejudicial antes que alguém o denuncie. E, às vezes, antes mesmo que outras pessoas possam vê-lo. A gente tem uma taxa bastante alta de remoção do conteúdo antes mesmo que vá para o ar. A gente também desenvolve ferramentas automatizadas de prevenção de abusos para detectar e bloquear proativamente perfis falsos criados para poder se passar por usuários nas redes sociais. Bom, falando um pouco sobre as nossas políticas, uma pergunta que nos fazem com frequência é como que a gente decide o que é permitido e o que não é permitido ser publicado nas nossas plataformas. Essas decisões, elas estão entre as mais importantes que tomamos porque são fundamentais para poder garantir que as nossas plataformas sejam espaços seguros e locais onde os usuários possam discutir livremente diferentes pontos de vista. As nossas políticas, elas estão em constante atualização. Isso significa que a gente está sempre recebendo feedback sobre como elas estão sendo aplicadas. A gente também recebe esses feedbacks não só dos usuários, mas também dos especialistas que nos apoiam. E, com isso, a gente recebe esses feedbacks, a gente atualiza as políticas com a finalidade de garantir que elas estejam sempre respondendo adequadamente. A gente também colabora com as partes interessadas, tanto internamente quanto externamente. A gente colabora com os especialistas em segurança, parceiros confiáveis, sociedade civil, acadêmicos, pessoas que têm insights sobre áreas específicas de políticas e com as quais a gente obtém essas opiniões e leva para dentro, para a construção, para a atualização dos nossos produtos. Por exemplo, os nossos padrões da comunidade, as nossas diretrizes da comunidade e as políticas relacionadas incluem restrições contra comportamentos, como eu mencionei anteriormente, comportamentos de sexo-torsão, de tráfico sexual, compartilhamento de imagens íntimas não consensuais. Elas também incluem regras contra assédio, como, por exemplo, o envio de várias mensagens indesejadas a alguém que deixou claro que não deseja receber essas mensagens. A gente leva muito a sério qualquer violação dos nossos padrões e políticas e a gente trabalha diuturnamente nos bastidores para proteger a segurança das pessoas que usam as nossas plataformas. É importante lembrar que, mesmo nas situações em que nós acreditamos que o conteúdo, tanto no Facebook como no Instagram, não viola as políticas, esse conteúdo pode ser restringido em resposta, por exemplo, a ordens judiciais em cumprimento à legislação vigente. Falando um pouco sobre as principais áreas abrangidas pelas nossas políticas, a primeira delas que eu gostaria de mencionar, destacar aqui para vossas senhorias, são as imagens íntimas compartilhadas sem permissão. A gente remove as imagens íntimas compartilhadas e as ameaças de compartilhamento dessas imagens também. Em seguida, a gente usa tecnologia de correspondência de fotos para poder ajudar a impedir futuras tentativas de compartilhar esse mesmo conteúdo nas nossas plataformas. A gente também remove conteúdo que ameace ou promova violência ou exploração sexual. Com o uso, principalmente, de aprendizado de máquina e inteligência artificial, agora a gente consegue, a gente tem uma alta taxa de detecção proativa dessas imagens, de vídeos, de nudez ou de quase nudez, que eventualmente tentem compartilhar sem permissão nas nossas plataformas. Isso significa que a gente consegue encontrar esse conteúdo antes que alguém o denuncie. E isso é importante por dois motivos. Primeiro, muitas vezes as vítimas têm medo de represálias, né, e por isso elas relutam em denunciar o conteúdo ou não sabem que esse conteúdo foi compartilhado. Uma outra ferramenta que a gente tem também é uma ferramenta intitulada Stop NCII, né, esse nome, ou esse acrônimo em inglês é o nome da ferramenta e ela é operada por uma instituição beneficente no Reino Unido, que é a Southwest Week for Learning, que também conta com uma linha de ajuda e com financiamento direto da Meta e do Facebook. Por meio dessa ferramenta, uma pessoa cria um caso privado, né, usando as suas imagens e vídeos íntimos armazenados no seu próprio dispositivo ou na nuvem e essas imagens, né, do caso que a pessoa cria, elas recebem uma espécie de impressão digital, que é um código numérico secreto, né, e com base nesse código numérico, essa ferramenta, ela compartilha, né, de maneira anônima esse código com as plataformas participantes, né, dessa ferramenta e com isso, esse dado, né, essa imagem ou vídeo, ela não pode mais ser compartilhada nas superfícies públicas, tanto no Instagram quanto no Facebook. Somente a pessoa que cria esse caso, né, e atribui essa chamada hash, né, essa impressão digital, ela consegue verificar o status do seu caso. Então, isso pode ser usado tanto de forma preventiva, né, a pessoa que tem ali no seu dispositivo uma imagem ou um vídeo, né, de íntimo que ela deseja que não seja compartilhado, ela pode fazer isso preventivamente, como ela pode fazer isso em resposta também a algo que já foi compartilhado. Em dezembro de 2021, nós anunciamos, né, o lançamento dessa ferramenta e a gente já conta com mais de 50 parceiros em todo o mundo que também participam, né, dessa iniciativa. Desde dezembro de 2022, tanto o TikTok quanto o Bumble, que é uma plataforma de relacionamento online, se juntaram a nós, né, ao Instagram e ao Facebook, para poder usar essa ferramenta e assim impedir, né, que tanto imagens quanto vídeos de natureza, de nudez, possam ser compartilhados de maneira não consensual. Outra política que eu gostaria de destacar para os senhores aqui hoje é a política de bullying e assédio, né, a intimidação e o assédio acontecem em muitos lugares e eles acontecem de muitas formas diferentes. Desde ameaças de divulgação de informações, de identificação pessoal, até envio de mensagens ameaçadoras, né, contatos maliciosos e indesejados, todos esses proibidos, tanto no Facebook quanto no Instagram. Para as figuras públicas, desde outubro de 2021, nós anunciamos algumas mudanças importantes na proteção que oferecemos, né, a pessoas públicas, de acordo com a nossa política de bullying e de assédio. As figuras públicas, sejam elas políticos, jornalistas, celebridades, criadores, usam as nossas plataformas, Facebook, Instagram, para interagir diretamente com seus seguidores. Então, por isso, a gente está sempre tentando encontrar um equilíbrio certo entre proteger essas pessoas de abusos e também permitir um diálogo aberto, né, sobre elas nos nossos aplicativos. A nossa política de bullying e assédio diferencia, né, entre pessoas públicas e indivíduos privados, para permitir, né, de um lado a expressão, a liberdade de expressão e o discurso público legítimo, né, sobre aqueles que estão sobre os olhos do público. E a gente acredita que as figuras públicas também não devem ser submetidas a ataques degradantes ou sexualizantes. Portanto, com base no feedback, né, de uma grande parte dos especialistas que nós consultamos globalmente, nós reforçamos as nossas políticas de modo a identificar e a remover conteúdo sexualizado grave, perfis, páginas, grupos ou eventos dedicados a sexualizar a figura pública, imagens e desenhos depreciativos e sexualizados, por exemplo, com o uso de Photoshop ou qualquer outro aplicativo de modificação de imagem, ataques por meio de descrições físicas negativas, né, enfim, toda essa gama, né, de ataques, né, que a gente consegue verificar, principalmente dirigido a essas figuras públicas. assédio em massa, né, desde outubro de 2021, a gente também anunciou uma nova política que ajuda a proteger as pessoas contra o assédio e a intimidação em massa, né, de várias contas. Então, a gente consegue remover os esforços coordenados de assédio em massa, que visem indivíduos com maior risco, né, de danos. E a gente também remove o conteúdo questionável que seja considerado assédio em massa contra qualquer indivíduo nas superfícies pessoais, como, por exemplo, mensagens diretas, comentários em perfis, publicações pessoais. A gente solicita informações ou contexto adicional para poder aplicar essa nova política, né, muitas vezes é difícil de detectar, então, por isso, a gente, às vezes, precisa solicitar informações para poder conseguir compreender esse contexto e, assim, fazer a remoção do conteúdo. Xingamento de gênero, né, a nossa política de bullying e assédio também proíbe xingamento de gênero, por exemplo, vagabunda, outros termos chulos, né, a gente proíbe tudo isso. Não permitimos ataques por meio de termos depreciativos, né, relacionados a gênero. Também quando direcionados a menores, indivíduos adultos, figuras públicas e quando houver algum tipo de exposição intencional. Outro ponto que eu queria destacar é discurso de ódio. A gente define discurso de ódio como um ataque direto a pessoas com base em características protegidas, né, incluindo gênero e identidade de gênero. A gente define ataque como discurso violento, desumanizador, estereótipos prejudiciais, declarações de inferioridade ou apelos à exclusão ou segregação. Exploração sexual de adultos. A gente também remove conteúdo que retrata, ameaça ou promove violência sexual, agressão sexual ou exploração sexual, ao mesmo tempo em que também damos espaço para que as vítimas compartilhem as suas experiências. Nudez e atividade sexual de adultos. A gente restringe a exibição de nudez ou atividade sexual porque algumas pessoas na nossa comunidade podem ser mais sensíveis a esse tipo de conteúdo. Além disso, a gente remove imagens sexuais por padrão para poder justamente, né, evitar o compartilhamento desse conteúdo de maneira não consensual ou de menores de idade. A gente também tem política direcionada a tráfico. A gente não permite que os usuários publiquem qualquer tipo de material que coordene o tráfico de pessoas e o contrabando de pessoas. Esse tipo de material, ele será removido, né, inclusive depois de denunciado. E incentivamos as pessoas também a usar os links de denúncia, né, que se encontram tanto no nosso site, nos nossos aplicativos, para que a nossa equipe, né, de especialistas consiga analisar esse conteúdo rapidamente. Então, aqui só para poder retomar, a gente consegue fazer isso de uma maneira proativa, né, usando inteligência artificial e aprendizado de máquina e a gente também faz uso da ferramenta da denúncia. Então, a gente tem tanto na parte da prevenção quanto na parte da resposta, né, essa atuação específica para a remoção de conteúdo. Passando agora para a nossa parte de ferramentas, a gente projeta nas nossas plataformas uma série de ferramentas com o objetivo de dar às pessoas o controle sobre a própria experiência delas online. Além da tecnologia de detecção proativa para combater os comportamentos que ameaçam manter, as mulheres offline, né, as mulheres offline, a gente oferece uma gama de ferramentas para ajudar as pessoas a controlar o conteúdo que elas compartilham, os conteúdos que elas veem e experimentam e com quem elas interagem. Ferramentas, por exemplo, como a verificação de privacidade no Facebook e o bloqueio, tanto no Facebook quanto no Instagram, nas nossas plataformas, eles foram criados para garantir que as pessoas consigam personalizar, né, customizar a sua experiência online. Isso é possível, né, por meio das configurações de privacidade e do gerenciamento das interações humanas, né, que a pessoa consegue customizar ali ao usar os aplicativos. Essas ferramentas, elas capacitam as pessoas, elas protegem as pessoas contra conteúdo indesejado ou contatos indesejados e também em relação às manifestações de assédio online. Um ponto importante que foi citado pelo deputado Luiz Paulo, a gente tem a cooperação com as autoridades, né, a meta disponibiliza um sistema online para autoridades, esse sistema está disponível através do link www.facebook.com.br Ele fica disponível 24 horas, 7 dias por semana, para que as autoridades de investigação criminal, como, por exemplo, os delegados, o Ministério Público, os juízes, possam usar e enviar e acompanhar, né, as requisições de preservação e registro de conta de forma célere e efetiva. Todas as solicitações são analisadas e processadas, inclusive com divulgação de dados, é, quando o caso, né, ao verificar uma situação que envolva algum risco iminente para uma criança ou para alguém, risco de morte, risco de dano físico grave, para qualquer pessoa, é, que exija divulgação imediata de informações, as autoridades podem usar esse sistema online para enviar uma requisição emergencial. Esses pedidos contam com a equipe disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, para responder esses pedidos de maneira a mais célere possível. A gente possui uma equipe dedicada, né, para poder prestar o apoio às autoridades nessas investigações criminais. Essa equipe é formada por ex-policiais e essa equipe também é responsável pelo engajamento e treinamento para uso desse sistema online. Então, havendo a necessidade, né, de, né, de a força policial, as autoridades, é, terem esse tipo de treinamento conosco, podem mandar um pedido que a gente organiza isso junto com o nosso time. E essa equipe também se dedica a colaborar, né, com as autoridades, através das orientações, dos usos, né, sobre os dados de coleta, nas perseguições penais, e também apoiar e desenvolver programas especiais, como o Amber Alert Brasil, que é um programa, a gente já tem ele globalmente, que é um programa que ajuda a localizar menores desaparecidos, né, esse programa foi recentemente lançado aqui no Brasil, a gente já tinha ele em outros países. Mas esse é só um exemplo aqui de como que a gente consegue fazer, funcionar bem essa colaboração com as autoridades. Eu queria passar aqui muito rapidamente também, né, sobre algumas das ferramentas de segurança disponíveis, tanto no Facebook quanto no Instagram, e que são particularmente úteis para grupos que a gente considera como mais vulneráveis. E as mulheres se enquadram, né, nesse perfil. Então, a gente tem, né, a ferramenta para poder impedir a divulgação de imagens íntimas não consensuais, a gente tem políticas anti-assédio, a gente tem também a ferramenta de denúncias, né, que a qualquer momento, qualquer usuário pode ali clicar na ferramenta para poder fazer retirar aquele conteúdo do ar. Então, assim que a denúncia é feita, isso é levado para análise, e o mais rapidamente possível, se aquele conteúdo infligir as políticas, ele é removido, sem prejuízo, né, de qualquer pedido de remoção por ordem judicial ou através da cooperação com as autoridades. A gente também tem um assistente de moderação. Então, para a página do Facebook, cujo administrador opte por usar esse assistente de moderação, essa ferramenta permite que os administradores, né, definam critérios para poder fazer a moderação das publicações, e isso reduz o tempo gasto na moderação dos comentários de forma manual, né, então os administradores podem, por exemplo, criar uma lista de critérios para poder ocultar determinados tipos de comentários, como, por exemplo, comentários com links, de perfis específicos, é possível também customizar palavras e expressões que os administradores de grupos não desejam ver em seus, né, nos comentários ali de suas publicações. A gente tem também ferramentas que são voltadas para privacidade e visibilidade, né, são configurações que dão aos usuários a capacidade de entender, restringir quem pode, quem não pode ver o seu conteúdo, quem pode, quem não pode interagir com esse conteúdo. É possível, por exemplo, selecionar público-alvo, customizar como que a publicação será exibida, bloquear perfis, etc. No Instagram existem ferramentas, por exemplo, como remoção de seguidores, restrição de seguidores, limites para que as pessoas possam comentar ou não determinada publicação, Então, assim, é uma gama de ferramentas que estão disponíveis ali para poder trazer camadas suplementares de proteção, né, aquelas pessoas que estão compartilhando online. Isso vale tanto para pessoas particulares, isso vale para perfis de grupos, isso vale para pessoas públicas. Então, é importante que as pessoas conheçam essas ferramentas, façam uso delas para poder garantir, né, que a sua experiência online seja a mais segura e protegida possível. Bom, por fim, eu também queria mencionar que um ponto muito importante que a gente lançou no final do ano passado, que é o Guia de Combate à Violência contra a Mulher na Política, né, em julho de 2022, pré-eleições presidenciais aqui no Brasil, nós lançamos o Guia de Combate à Violência contra a Mulher na Política, nas nossas plataformas. O objetivo desse Guia de Combate à Violência Online para as Mulheres, especialmente no ambiente da política, né, por acreditar que as mulheres têm o direito de participar do processo político de maneira aberta e livre de violência, a gente lançou essa ferramenta, porque a gente entende que a violência limita a capacidade das mulheres de influenciar os mais altos níveis de tomada de decisão. Então, desde julho do ano passado, né, com o objetivo de empoderar, né, as mulheres e promover a maior participação dela nas políticas, na política, a gente lançou em parceria com o Tribunal Superior Eleitoral e com a Rede Democrática de Mulheres Sessão do Brasil, essa ferramenta, né, e a gente também teve o apoio, na ocasião da Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados. O documento, ele traz uma série de recomendações, né, do conjunto de políticas que nós temos disponíveis, e é importante destacar que as nossas políticas, né, elas são vivas, né, elas estão sendo constantemente aprimoradas e refinadas para poder oferecer os melhores recursos, né, e para poder acompanhar as mudanças que acontecem, né, tanto no ambiente offline quanto no ambiente online. Então, a gente precisa de que aconteça essa atualização em tempo real. E a gente conta também com o apoio de especialistas de alto nível, né, com conhecimento em segurança, para poder oferecer um local onde as, né, onde os nossos usuários, em especial as nossas usuárias, consigam exercer o direito de participação política delas. O guia, ele mostra, por exemplo, política contra a sede de intimidação, né, que eu mencionei aqui anteriormente, aquelas que são voltadas especialmente para figuras públicas, né, falam um pouco sobre conteúdo, remoção de conteúdo, como customizar, né, os perfis para evitar ataques a figuras públicas. No guia também tem um passo a passo sobre aviso de comentário, assistente de moderação, ferramenta de restrição, como eu mencionei anteriormente, então esse documento, ele está disponível nas nossas redes, eu acho importante a gente divulgar sempre, né, não só no período eleitoral, principalmente em período eleitoral, mas não só, e tendo a oportunidade de falar para essa casa, não sei se é do conhecimento de vossas senhorias, mas eu sugiro fortemente que deem uma olhada depois no documento, para poder conhecer um pouco mais sobre essas ferramentas que estão disponíveis. Então, gente, esse é um apanhado geral, né, do principal que a gente tem feito, que a gente tem disponibilizado para os nossos usuários, eu fico à disposição para poder responder a eventuais dúvidas, eu espero ter coberto a maioria dos pontos importantes, né, para essa discussão nessa CPI, então eu devolvo a palavra à presidente da comissão, deputada Marta Rocha, e fico à disposição para responder perguntas. Doutora Thaís, eu quero já agradecer muito a sua participação e a sua exposição, que foi, assim, tão precisa, mas também nos deixou com muitas angústias e muitos questionamentos, né. Primeiro, dizer que ficou muito claro, para quem ouve a senhora, que efetivamente há um compromisso da meta, né, com essa questão de evitar os abusos, os constrangimentos, a prática dos delitos, né. Acho que a senhora colocou, desde o primeiro momento da sua fala, a preocupação que a empresa tem, por exemplo, com a questão do compartilhamento de imagens íntimas não consentidas, a questão da extorsão, hoje, né, o sexo-extorsão, mas eu quero fazer dois cortes na sua fala. Ainda que a gente tenha, através do conhecimento, através da sua fala, a noção de que a empresa desenvolve ferramentas de prevenção e ferramentas que permitem ao usuário do dia a dia fazer a moderação, mas também existe um momento, né, que não é um momento, eu já quero, de antemão, pedir que a senhora remeta formalmente a essa CPI, esse guia de violência, que foi, eu até já tive a oportunidade de ler esse material, mas a gente deseja receber formalmente, não só esse guia, mas também me parece que, pela sua fala, a empresa tem uma espécie de carta de intenção, né, em que ela faz o relato de todas as ferramentas e de todas as atividades que são desenvolvidas para conter o abuso, a violência, né, todas essas questões. Mas eu quero trazer aqui para o dia a dia, não a mulher política, porque eu acho que ela, ainda que a gente tenha que combater a violência política e a violência política contra a mulher no âmbito do mundo virtual é real e é crescente, mas eu quero voltar os meus dias a dia de delegada de polícia, porque a minha formação é delegada de polícia com uma forte atuação minha, pessoal, no enfrentamento à violência contra a mulher. E aí, é mais ou menos assim, a mulher, seja aí o crime que a gente possa, não vamos nos preocupar necessariamente com o crime, né, mas com a exibição de uma imagem, ou a exibição de um conteúdo que possa alcançar qualquer um dos crimes já definidos aqui pela lei penal. E ela se dirige a uma delegacia de polícia. E antes dela se dirigir na delegacia de polícia, e a senhora colocou isso muito bem, né, quando a senhora colocou, muitas das vezes essa mulher tem dificuldade de saber qual o destino, como proceder a essa questão, e às vezes tem até medo, se sente intimidada para procurar o apoio policial. Então, são dois momentos. Como é que a gente consegue fazer, chegar até a vítima, que ela tem todas essas ferramentas magníficas, que foram colocadas pela senhora, né, eu acho que muitas de nós, eu vou me incluir nesse grupo, né, não conhecemos essas ferramentas, então, como é que a gente democratiza esse conhecimento para permitir que essa mulher tenha uma função, uma atuação preventiva ou imediata, não quer procurar a delegacia, vou fazer aqui o mesmo raciocínio da medida protetiva. Eu não quero fazer o registro de ocorrência, mas eu quero pedir uma medida protetiva de afastamento do lar, por exemplo. Então, eu quero fazer esse mesmo raciocínio. Eu não quero fazer o registro de ocorrência, mas eu quero usar essas ferramentas e como é que eu faço para que a mulher tenha esse conhecimento. E se eu vou na delegacia, imediatamente, isso foi voz corrente aqui em todos os profissionais, com todo respeito, há uma diferença aí de execução. Todos dizem há dificuldade da articulação com as empresas que são responsáveis por armazenar esse conteúdo. Então, assim, mas se eu vou à delegacia e faço o registro, então, o delegado faz imediatamente, através de um e-mail, pelo que a senhora colocou aí, um e-mail pedindo a retirada desse conteúdo. E aí a primeira pergunta é, imediatamente a empresa faz a retirada e armazena preventivamente essa imagem? Vou usar aqui o termo conteúdo. E quais são os mecanismos para cautelar? A deputada Índia está aqui também participando do debate já conosco, nossa relatora. Como é que eu faço esse acautelamento dessa prova? No sentido da proteção dessa cadeia de custódia, dessa prova? Essa é uma pergunta. A outra pergunta é, eu acho que há um hiato, isso não é culpa da empresa, há um hiato entre aquilo que a empresa prevê, como ferramentas de proteção e de prevenção, e aquilo que é do domínio do policial que está lá na ponta atendendo aquela mulher. Então, se ela está falando, eu já estou pensando nos 700 policiais civis que estão na academia de polícia dos últimos concursos. Então, saber exatamente se a empresa tem algum tipo de articulação com as polícias, aí a polícia judiciária, a polícia civil, para que esses policiais possam também ter conhecimento desse conteúdo e possam executar melhor a sua função. E se a senhora fosse sugerir uma estratégia a esta comissão para a gente garantir a melhoria do atendimento às mulheres vítimas dos crimes virtuais, qual seria a estratégia que a senhora sugeriria? Então, em linha de gestão, três perguntas no total. Elogiando aí as ações já desenvolvidas pela empresa, pedindo que a gente receba formalmente, não só esse guia, mas essa carta de intenção, eu estou chamando aqui de carta de intenção, uma espécie de um relatório escrito de tudo aquilo que foi apresentado pela senhora aqui. A segunda pergunta é como é que a gente faz, como é que a mulher, no mundo normal, das dificuldades de ser mulher, das dificuldades de entender que a informática não é democratizada em nosso país, mas como é que ela busca essas ferramentas, e como a gente procede a essa cadeia de custódia, se necessita obrigatoriamente de uma decisão judicial ou não, e também qual seria a sua sugestão para garantir, para aperfeiçoar todo esse sistema de proteção às mulheres vítimas de violência virtual. Eu vou pedir para a senhora responder e depois passo para a deputada Índia, que já está conosco há muito tempo. Eu não quis interromper para anunciar a presença dela, mas como já são três perguntas, em seguida eu passo para a deputada Índia. Mas, presidente, as três perguntas foram muito pertinentes, mas eu já ia perguntar sobre a segunda, foi até a hora que eu optei aqui, sobre as provas, realmente que... Quer fazer, então, já a sua colocação? Não, porque já está incluído, já, porque o que ela realmente explanou está diferente do que trouxeram para a gente, essa facilidade não está tendo tão... As perguntas já foram ótimas. Eu quero até, doutora Thais, expor aqui uma experiência que eu tive. Eu fui presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher. E, num determinado momento, um site, ou site, como preferirem, começou a divulgar imagens, não de mulheres específicas, mas imagens dizendo que mulheres brasileiras estavam sendo utilizadas, estavam sendo, nessa questão que também foi falada pela senhora, sobre o tráfico de mulheres, mas, naquele caso, não era nem tráfico de mulheres. Eram mulheres que aderiam a um projeto de trabalho fora do Brasil, e, na cadeia final, nós tínhamos a inserção dessas mulheres na prostituição de forma não autorizada. E aí o crime era de atuação específica da Polícia Federal. Mas eu fiquei me perguntando o que eu, já que era um site que alcançava mulheres do Estado do Rio de Janeiro, o que eu poderia fazer. E a ferramenta que eu usei foi buscar o apoio da delegacia da DRCI, pedindo, que é de atuação no Estado, mas pedindo que ela fizesse uma comunicação para a retirada do site. E a gente conseguiu fazer isso. Então, eu vejo que essa retirada é imediata, é imediata e necessária. Mas, como bem disse aqui a deputada Índia, esse relacionamento que nos chega aqui, pelo menos no que nos foi transmitido, não é simples, nem corriqueiro, nem fácil. E aí, por que a gente insiste na pergunta e saber também essa cadeia de custódia? E a mulher? A mulher que está lá em Bangu, que foi vítima de um ato desse, o que ela pode fazer? Como ela chega até essa ferramenta? Deputada Índia, quer fazer alguma outra colocação? Não, obrigada. Doutora Thaís. Muito obrigada. Agradeço pelas perguntas super pertinentes. Em relação à parte específica de colaboração com autoridades, eu não integro o departamento jurídico da empresa. Mas, eu fico à disposição para poder facilitar o contato dessa CPI com a equipe jurídica nossa, para poder dar maiores detalhes sobre como que acontece essa colaboração, enfim, os meandros mais específicos sobre essa parte. Mas, de qualquer forma, só para poder retomar. Então, doutora Thaís, desculpe interromper, já vou lhe pedir carinhosamente um dever de casa. O nosso secretário da comissão vai fazer uma interlocução com a senhora e eu queria pedir que o departamento jurídico designasse uma pessoa, para que a gente pudesse ouvir o departamento jurídico, até para a gente buscar ser ponte de articulação dessas situações. Então, ainda hoje, amanhã a gente faz um contato com a senhora pedindo a designação de uma pessoa para ser ouvida, pode ser até por Zoom, não tem problema aqui pela CPI, deputada Indy. Até porque nós escutamos um lado, né? É bom escutar o outro para poder entender, porque às vezes está faltando só ligar um fio ali para tudo dar certo. Às vezes só está faltando realmente uma comunicação com as pessoas certas. Então, é de extrema importância. Exato, mas só para poder adiantar, esse canal existe, ele fica disponível 24 por 7 e além do canal ser disponibilizado, os nossos times também fazem treinamentos a pedido das autoridades, justamente com o objetivo de treinar aquele policial que na ponta vai atender a pessoa que mais precisa. Enfim, esse tipo de treinamento também é fornecido por nós. Então, a gente abre depois essa comunicação para poder colocar o nosso time jurídico em contato com vocês para poder esclarecer todas as informações necessárias. Em relação à mulher lá de Bangu, que é a usuária que está ali na ponta e que precisa conhecer melhor as ferramentas, a gente tem no nosso site, na nossa central de segurança, todas as nossas políticas e ferramentas explicadas. A gente tem uma área específica chamada segurança da mulher dentro do Facebook, em que tem um apanhado geral de todos os recursos e ferramentas disponíveis. Então, o que a gente aconselha é o usuário que porventura faça uso das redes sociais, tenha curiosidade de dar um clique ali e de ler rapidamente, para poder tentar entender, conhecer e aplicar nos seus perfis todas aquelas ferramentas e recursos que estão disponíveis. A gente, muitas vezes, acaba não se preocupando com isso anteriormente e só quando acontece alguma coisa, quando surge uma ameaça que a gente tem ali a percepção de tentar entender o que tem disponível ou não. É um trabalho contínuo, viu, gente? A gente tentar divulgar isso da melhor maneira possível. A gente faz várias atividades, vários eventos para divulgação, parceria com organizações, parceria com governos para poder tentar divulgar melhor. Mas a gente conta também com essa parte, atuando na prevenção, a gente conta também com todas as informações disponíveis da maneira mais clara possível para que o usuário possa ter, de uma maneira muito fácil, muito rápida, de uma maneira muito intuitiva, acesso a essa informação. Então, a gente tenta organizar isso de uma maneira que seja clara o suficiente para qualquer pessoa que faça uso das nossas plataformas. Então, está ali disponível no nosso site e eu sugiro também que entre para as mulheres, para o grupo das mulheres especificamente, que entre nessa parte chamada segurança da mulher, porque ele tem uma compilação de quais são as políticas mais relevantes, as ferramentas e os recursos disponíveis. Não sei se ficou faltando algum ponto a questão da sugestão, como que a gente pode fazer para poder municiar melhor a população em geral para que a gente consiga melhores resultados no combate à violência cibernética contra as mulheres. A gente atua em três pilares. A gente entende que a parte da prevenção é muito importante. A parte da prevenção vai não só na educação digital da população de uma maneira geral, e a gente faz isso de uma maneira muito ampla por meio das nossas parcerias. O segundo pilar seria a questão do controle, a gente fornecer ferramentas que sejam efetivas para poder conseguir combater qualquer tipo de violência e de conteúdo ilegal nas redes. E o terceiro pilar, que é o pilar da resposta. A gente tem ali os mecanismos disponíveis para poder fazer a remoção de qualquer conteúdo ilegal ou violador que, porventura, tenha ido para o ar. Então, a gente investe bastante nesses três pilares, mas é um desafio diário, é um trabalho de formiguinha, e a gente segue aprimorando, e a gente conta muito com o feedback. Eu acho que o feedback não só de especialistas, mas também quem atua diretamente no dia a dia do combate à violência, nas escolas, enfim. A gente conta com... É um trabalho de todos, a gente conseguir trabalhar nessa tríade de prevenção, de controle e de resposta. A gente, cada um cumprindo o seu papel, e eu acho que o importante é a gente receber todo esse feedback e continuar aprimorando as políticas, aprimorando as ferramentas para que a gente consiga diminuir cada vez mais qualquer tipo de conteúdo ilegal online. Sabendo que, assim, é impossível a gente conseguir eliminar 100%, vocês que trabalham diretamente na área policial, a gente sabe, o criminoso está sempre um passo à frente do cidadão comum, ele está sempre dois passos à frente dos profissionais do direito, mas a gente segue aprendendo, a gente segue aprimorando, a gente segue investindo em tecnologia, em treinamento, para poder conseguir, de uma maneira cada vez mais assertiva, atuar na prevenção e na resposta a qualquer tipo de ilícito que porventura aconteça. Então, eu já fico, já deixo aqui o meu compromisso de enviar formalmente a essa CPI o guia de prevenção à violência política contra a mulher, tá? Nesse guia, ele serve não só para as mulheres na política, mas como ele contém ali um apanhado geral de ferramentas e de políticas aplicáveis, ele também é válido para o cidadão comum, para a cidadã comum. Então, eu acho que é interessante, né, a gente, se puder contar com o apoio da Alerj também na divulgação desse material, acho que muito nos ajuda, né, no nosso objetivo comum, que é de reduzir ao máximo a violência contra a mulher. E a gente também pode mandar os principais links em que é possível consultar as nossas políticas e também as ferramentas para que isso fique acessível, mais acessível ao público que utiliza as nossas plataformas. Devolvo a palavra para a presidente. Está ótimo. Deputada Índia, deseja fazer alguma observação? Comentei com a presidente que o link é mais fácil, que viraliza mais rápido que em documento. O link fica mais fácil até para a gente enviar nos grupos, para as pessoas poderem ler. Eu vou te agradecer. Doutora Thais, não esquecendo, né, eu até recebi aqui um recadinho da doutora Kaliana Kalash, que também faz parte aí da meta, mas era importante a gente ter aqui a representação de alguém do mundo jurídico aí da empresa, porque eu acho que será importante também para a gente conhecer um pouco mais como se dá esse dia a dia, né, dentro da empresa, a partir de que a empresa é instada a se manifestar sobre a retirada de um conteúdo. Agradecer à senhora mais uma vez, né, que está aí dos Estados Unidos colaborando conosco. Muito obrigada. E passo, então, a palavra à doutora Juliana, Juliana Moura Bueno, gerente de Relações Governamentais e Políticas Públicas do Google. Obrigada, doutora Thais. Doutora Juliana, por favor. Obrigada. Bom dia, deputada Marta, bom dia a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Eu sou Juliana Moura Bueno, sou gerente de Críticas Públicas do Google no Brasil e também líder de Estratégia e Operações para o Grupo Interno de Afinidade de Mulheres do Google na América Latina. Vou começar, obviamente, cumprimentando a excelentíssima deputada Marta Rocha, que está presidindo com maestria aos trabalhos dessa CPI, cumprimento todas as demais autoridades presentes, deputada Índia, relatora da CPI e o deputado Luiz Paulo, que já contribuiu e esteve aqui também. E, claro, aproveito para cumprimentar todas as equipes que estão presentes na sessão também, que estão fazendo a CPI acontecer e todo mundo que está nos assistindo. Em nome do Google, eu também vou agradecer a oportunidade de participar dessas discussões que estão sendo conduzidas nessa CPI para tratar de um tema que a gente entende que é de extrema relevância para as mulheres fluminenses, brasileiras, para a sociedade brasileira e, portanto, para a nossa empresa também. Eu vou dividir minha fala, deputada Marta, em três partes. Na primeira parte, eu vou falar sobre o Google, como a nossa empresa opera no Brasil, as nossas políticas e como a gente atua na remoção de conteúdo violativo, que a gente entendeu também, observando e acompanhando os trabalhos anteriores da CPI, que é um tema que vocês se deduçaram. Então, a gente vai querer falar com um pouquinho mais de detalhes sobre isso e, desde já, já peço perdão por, eventualmente, dar muitos detalhes, etc. Mas a gente entendeu que esse é um tema que apareceu aqui com recorrência. Na segunda parte, eu vou tratar da nossa colaboração com autoridades, que a gente também entendeu que é um tema relevante para vocês entenderem como acontece o fornecimento de dados e ressaltar o nosso compromisso coletivo em manter as mulheres seguras também. E, por último, na terceira parte, vou falar rapidamente sobre a nossa contribuição para a promoção dos direitos das mulheres brasileiras em suas diversidades e para o desenvolvimento social e econômico delas e do Brasil. Então, sobre essa primeira parte, esse primeiro ponto, especificamente sobre as políticas de remoção de conteúdo e como o Google atua no Brasil, a missão do Google é organizar as informações disponíveis no mundo e torná-las acessíveis a todas as pessoas e a missão do YouTube, que também faz parte da Alphabet, que é um produto importante para o Brasil, a gente sabe, é dar voz a todas as pessoas. E, diante do atual cenário, a gente sabe que, mais do que nunca, informação é poder. Então, para nós, apoiar mulheres a estarem bem informadas é uma contribuição que nós queremos dar para que elas possam criar mais autonomia, se desenvolver, vencer disparidades de gênero e outras como de raça e de classe também. E a gente tem a convicção, enquanto empresa, de que se um país tem mulheres com mais acesso à informação e mais mulheres que consigam elevar suas vozes, necessariamente nós vamos ter uma melhora na qualidade da nossa democracia, das nossas políticas públicas e do debate público também. Assim, desse jeito, o Google tem uma preocupação enorme com relação à qualidade das informações que podem ser acessadas por quaisquer pessoas usuárias dos nossos produtos e dos nossos serviços. E é exatamente por essa razão que a nossa empresa investe uma enorme quantidade de recursos, de esforços, de energia, de pessoas para melhorar continuamente a experiência das pessoas que fazem, busca no Google, que usam o Gmail, que assistem ou criam vídeos no YouTube ou que acessam inúmeras das aplicações que estão disponíveis por meio de um celular Android, por exemplo. Assim, é necessário para nós dizer e ressaltar em primeiro lugar que ao mesmo tempo que o Google respeita a natureza aberta e plural da internet, a gente também reconhece a nossa responsabilidade de minimizar a existência e a disseminação de conteúdos ilegais ou nocivos às pessoas usuárias dos nossos produtos. E dentre essas responsabilidades, evidentemente, está a responsabilidade de minimizar a existência de conteúdos que violem direitos das mulheres. Da mesma forma, a nossa empresa também trabalha para a construção de um ecossistema digital que seja saudável, que promova o empoderamento por meio da informação de qualidade e que ajude todas as pessoas do país a se desenvolverem social e economicamente. Nesse sentido, então, lidar com conteúdos ilegais e danosos na internet em larga escala e com coerência é um grande desafio que existe da gente esforço em muitas frentes e que a gente está olhando com muita atenção. Então, além de moderar e remover conteúdos potencialmente ilícitos ou prejudiciais, o Google também trabalha para reduzir o alcance desses conteúdos e para promover e remunerar a produção de conteúdo em qualidade, de conteúdo de alta qualidade nos nossos produtos e serviços. No que diz respeito especificamente à remoção de conteúdo, eu queria destacar que o Google tem uma postura ativa e que a maior parte do conteúdo que a gente remove decorre justamente da aplicação dos nossos próprios termos de serviço e das políticas que regem o uso dos nossos diversos produtos. Para que se tenha ideia de uma dimensão do que a gente está falando, atualmente o YouTube remove em média 10 milhões de vídeos por trimestre, em sua grande maioria antes mesmo que esses vídeos cheguem a 10 visualizações. Só no Brasil, entre janeiro e junho desse ano, do ano de 2023, o YouTube removeu mais de 830 mil vídeos por violarem políticas contra a desinformação, por assédio, bullying digital, segurança infantil, entre outros temas. A comunidade do YouTube é regida por uma série de diretrizes e elas são amplamente divulgadas aos usuários e elas definem qual tipo de conteúdo é ou não permitido na plataforma. permitido na plataforma. Essas políticas elas se aplicam sobretudo aos vídeos, aos comentários, aos links e o que a gente chama das miniaturas na plataforma também. Claro que todas essas políticas são criadas com muito cuidado, elas são políticas vivas que também se desenvolvem e a nossa intenção é que elas possam ser aplicadas constantemente em todas as partes do mundo. Elas são criadas a partir do engajamento com pessoas especialistas em políticas, em áreas específicas, que são externas à nossa empresa e também com pessoas criadoras de conteúdo no YouTube passando por diversas fases de teste de experiência antes delas serem implementadas. A gente tem esses links todos específicos das políticas, dos termos e nós vamos obviamente encaminhar para a CPI porque como disse a deputada Índia é melhor quando tem os links específicos para o acesso. Então esse é o compromisso desde já de encaminhar em seguida todos esses links e acesso para vocês. Ainda sobre essas diretrizes que englobam conteúdo de spam e práticas enganosas, conteúdo sensível, conteúdo violento ou perigoso, produtos regulamentados como armas de fogo, conteúdo desinformativo, conteúdo educativo, documental, científico e artístico, a gente também vai enviar esse maior detalhamento para vocês. Outras plataformas que hospedam e exibem conteúdo gerado por pessoas ou organizações da empresa Google, como o Google Play de jogos e o Google Ads de publicidade, também tem um conjunto de políticas públicas semelhantes que a gente também vai disponibilizar para a CPI. E para que vocês tenham um pouco da dimensão do nosso trabalho com relação à aplicação das políticas, só no ano de 2022 e a gente já tem esses dados consolidados, a gente removeu globalmente mais de 5,2 bilhões de anúncios, nós restringimos mais de 4,3 bilhões de anúncios e suspendemos mais de 6,7 milhões de contas de anunciantes, o que representa um crescimento de 2 bilhões de anúncios removidos em 2022 em comparação com o ano anterior, 2021. Nós também bloqueamos ou restringimos anúncios de serem exibidos em mais de 1,5 bilhões de páginas de veículos de comunicação e mídia e aplicamos nossas políticas de forma mais ampla em 143 mil sites no mundo. Para aplicar nossas políticas nessa escala, enfim, vocês estão tendo uma dimensão da escala de que a gente precisa operar globalmente, a gente usa uma combinação de revisões feitas por pessoas e sistemas automatizados que utilizam inteligência artificial e aprendizado de máquina, que em inglês as pessoas comumente chamam de machine learning, que é o que nos ajuda a classificar conteúdos e detectar violações no mundo todo de forma mais eficiente, inclusive, esses conteúdos que a gente citou anteriormente que possam de alguma forma atingir as mulheres. Ainda em 2022, o Google criou 29 políticas diferentes dentro da plataforma de ads para os anunciantes e para veículos de comunicação e mídia e a gente expandiu o nosso programa de verificação de anunciantes de serviços financeiros, melhorando as proteções para crianças e adolescentes e fortalecendo políticas para anunciantes eleitorais. 2022 foi um ano de eleições e a gente atuou incessantemente e incansavelmente para dar mais transparência ao que estava sendo feito com relação aos anúncios eleitorais. E essa, a gente entende que esses números todos, isso que eu estou falando aqui para vossas excelências hoje, essa atualização das políticas, elas são provas de que as nossas políticas seguem evoluindo, que estão sendo bem aplicadas e que a gente trabalha arduamente para que os nossos produtos possam ser cada vez mais seguros, inclusive para todas as mulheres. essas políticas, esses termos, esses princípios que eu citei há pouco, são eles que nos guiam e nos ajudam a remover com eficiência uma série de conteúdos ilícitos que possam ser constatados de forma mais objetiva, o que inclui, por exemplo, pornografia de vingança, discurso de ódio, propaganda terrorista, violação de direitos autorais e abuso infantil. E aí, o que diz respeito especificamente a discurso de ódio, as políticas dos produtos do Google proíbem quaisquer conteúdos que promovam a violência ou ódio contra indivíduos ou grupos com base em idade, classe social, deficiência, etnia, identidade e expressão de gênero, nacionalidade, raça, situação de migração, religião, sexo, gênero e orientação sexual. E aí, nesse sentido, eu gostaria de afirmar e ser bem enfática que o discurso de ódio contra mulheres é proibido pelas nossas políticas. Do mesmo modo, não são permitidas na plataforma do Google conteúdos que caracterizem assédio ou bullying virtual e eu vou dar nove exemplos. O que a gente chama de doxing, que é uma forma de assédio online que significa expor publicamente o nome real, endereço, emprego ou outras informações de identificação sem o consentimento da pessoa ou nessa categoria também ameaças, né? Em segundo lugar, insultos prolongados ou ofensas feitas com base nos atributos de uma pessoa, conteúdos enviados com o objetivo de enganar e humilhar, conteúdos que compartilhem ou incentivem que pessoas compartilhem informações de identificação pessoal não públicas, conteúdos que incentivem comportamentos abusivos como assédio coletivo, conteúdos que promovam teoria da conspiração nocivas ou direcionando alguém alegando que alguma pessoa faz parte de uma teoria da conspiração, uma pessoa específica faz parte de uma teoria da conspiração nociva, conteúdos que celebrem a violência contra indivíduos identificados, conteúdos que neguem ou inimizem a condição de alguém como vítima de um evento violento bem documentado e conteúdos que apresentem sexualização indesejada de uma pessoa identificada. As políticas do Google também vedam a publicação de conteúdo explícito para satisfação sexual e de qualquer conteúdo sexualmente explícito com menores de idade ou que demonstre abuso ou exploração sexual infantil. Não apenas esses conteúdos envolvendo crianças e adolescentes são vedados como a sua detecção acarreta o encerramento de contos dos usuários nas nossas plataformas e a apresentação de denúncias pelo próprio Google ao Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Explorados que é uma organização não governamental que atua globalmente em colaboração com órgãos governamentais de percepção criminal em vários países inclusive o Brasil. Em janeiro e junho desse ano o Google denunciou nada menos do que 4.2 milhões de conteúdos de abuso sexual infantil a essa organização. Desse total o Google enviou mais de 750 mil denúncias do tipo Cyber Pipeline que são denúncias que contém informações adicionais sobre casos graves incluindo informações de identificação das pessoas usuárias responsáveis pelo conteúdo ilegal da vítima do próprio conteúdo ilegal além de outros fatos contextuais que sejam úteis às autoridades de investigação. Nesse mesmo período o Google também desindexou dos resultados da busca mais de 460 mil URLs que foram denunciadas por conterem material de abuso sexual infantil. Para a aplicação dessas políticas o Google utiliza então uma combinação de pessoas e de tecnologia como eu mencionei para vocês anteriormente que também é aplicada a partir de notificações que podem ser feitas por quaisquer pessoas usuárias das nossas plataformas com mecanismos simples de denúncias disponíveis nas nossas próprias plataformas e a gente também faz questão de disponibilizar esses links de denúncias rápidas para essa CPI para que possam ser compartilhadas. e para dar um pouco da dimensão do que a gente está falando em termos dessas notificações só com relação à plataforma YouTube o Brasil ocupa o quinto lugar em quantidade de sinalizações no mundo e no Brasil a cada trimestre o YouTube remove mais de 400 mil vídeos apenas com base na aplicação das políticas e dessas denúncias simples feitas por meio da própria plataforma. Os sistemas Google estão sempre recebendo milhões de pontos de dados de revisão humana o que significa que esses sistemas têm um alto nível de precisão para identificar conteúdos com possíveis violações e violações de forma acelere e em larga escala. Na maior parte dos casos os nossos sistemas sinalizam conteúdos e os revisores humanos treinados também apoiam na avaliação dos conteúdos e tomam decisão com base nas nossas políticas vigentes e ou na própria legislação local. Para além desse sistema de detecção e remoção de conteúdo por política que a gente entendia que era muito importante falar dele aqui para vocês hoje, o Google também cumpre rigorosamente o que está previsto no artigo 21 do Marco Civil da Internet e remove conteúdos que contenham imagens íntimas produzidas em caráter privado e divulgadas sem consentimento mediante simples notificações extrajudiciais que indiquem individualizadamente os conteúdos infringentes desde que as notificações sejam acompanhadas de prova da legitimidade dos anunciantes esse exemplo é mais um exemplo importante da relevância do Marco Civil da Internet enquanto legislação que protege e promove os direitos das pessoas usuárias nas internets e especificamente nesse caso que a gente citou aqui na proteção das mulheres brasileiras além disso no mundo todo seja qual for a violação aplicada aplicável o Google remove os resultados de busca os links para conteúdos com pornografia de vigância a partir do simples preenchimento de um formulário o Google é uma empresa com sede no Brasil e a gente se orgulha de dizer que cumpre consistentemente com ordens judiciais de remoção de conteúdo no Brasil como demonstram os números do nosso relatório de transparência que é publicado periodicamente e que eu vou também com prazer compartilhar com vossas excelências e encaminhar essa CPI de acordo com o último relatório sobre atividades do Google no Brasil só no ano de 2022 o Google processou um total de 1.399 solicitações governamentais de remoção de conteúdo o que é mais uma amostra da nossa atuação em parceria com as autoridades nessa atuada a gente segue para a segunda parte da minha fala que é justamente sobre a nossa parceria com autoridades e o fornecimento de dados e investigações criminais então além de trabalhar para uma criação de um ambiente digital seja seguro para as mulheres o Google apoia continuamente o trabalho de autoridades investigativas que estão produzindo dados de forma a produzir dados sobre usuários que acessam as nossas contas no Brasil quando em resposta a solicitações oficiais desde que respeitados obviamente todos os preceitos constitucionais legais previstos na legislação vigente no Brasil é importante dizer que o Google cumpre de forma restrita os prazos estabelecidos no marco civil da internet com relação a retenção dos registros de acesso de usuários às suas contas para facilitar as atividades de cooperação o Google desenvolveu um sistema que chama LERS L-E-R-S ele vem do inglês Law Enforcement Request System em português poderia ser traduzido para algo como sistema de solicitação de aplicação O LERS é uma plataforma na qual as autoridades podem se cadastrar usando as suas contas institucionais para enviar requisições de dados ao Google essa mesma plataforma é usada pelo Google para fornecer informações sigilosas às autoridades em um ambiente totalmente seguro e sem qualquer limitação quanto ao tamanho dos arquivos que precisem eventualmente ser transmitidos o Google também conta como uma pessoa especialista em interações com as autoridades que atua como facilitadora das comunicações entre a empresa e as pessoas agentes da lei essa pessoa viaja ao Brasil para dar treinamento para as autoridades sobre os nossos produtos e também sobre o uso dessa plataforma LERS que eu mencionei anteriormente além de processar regularmente solicitações oficiais extraídas de investigações e de ações penais em andamento o Google colabora com as autoridades fornecendo dados em respostas às solicitações emergenciais o que são essas solicitações emergenciais são situações de risco de risco à vida risco à integridade física e aí buscando evitar o agravamento dessas situações o Google pode fornecer dados a agências governamentais mediante o preenchimento de um formulário como em casos de ameaça à vida ameaças de bombas tiroteio à escola sequestros desaparecimentos de pessoas e outras situações que são criteriosamente avaliadas pelos nossos times especializados só no ano de 2022 no Brasil o Google processou um total de 23.651 requisições de dados de seus usuários e um total de 916 pedidos emergenciais é importante dizer isso porque eu acho que esse é mais um argumento que a gente e evidências que a gente traz para vocês sobre como a nossa empresa investe em recursos e coloca seus melhores esforços para atender de forma aceler e com precisão todas essas solicitações e que a gente conta com um time especializado que analisa esses pedidos e que produz os dados e que tem atuado de forma rápida e muito comprometida todos os meses o Google processa e fornece dados em resposta a centenas de requisições voltadas a instruir investigações e ações penais em andamentos no país todo e no que isso inclui naturalmente apurações de crimes praticados contra mulheres no espaço digital e também fora dele a gente achou importante da visibilidade a cooperação que a gente tem feito e como a gente se organiza para atuar para que essa cooperação com as autoridades governamentais seja celere porque isso fortalece não só a aplicação das nossas políticas de comunidade mas também esse compromisso público que a gente faz e reitera dia a dia no nosso trabalho com o cumprimento das leis nacionais e também com a proteção de valores constitucionais e democráticos o que inclui obviamente o respeito aos direitos e a valorização dos direitos das mulheres brasileiras passando agora brevemente para a minha última para o terceiro ponto o último ponto dessa minha fala inicial e agradecendo desde já vocês pela atenção e a paciência eu gostaria de aproveitar para falar brevemente sobre algumas iniciativas que o Google já tem que são voltadas a coibir a violência contra mulheres e apoiá-las a vencer suas disparidades de gênero raça e classe e gerar autonomia nas mulheres brasileiras eu vou dar primeiro um exemplo específico dos nossos produtos que esse é um exemplo que eu sempre falo nos eventos que eu participo com relação às mulheres porque eu acho ele muito emblemático do tipo de atenção que a gente está prestando na hora de desenvolver as nossas ferramentas e produtos o Google tem uma ferramenta que é chamada Google Assistente o Google Assistente é aquela ferramenta para que a gente pode perguntar Google que horas são Google qual é o clima hoje o Google qual que é o clima na cidade do Rio de Janeiro Google como está o trânsito na Avenida Brasil hoje e esse assistente vai te responder e no Brasil a gente ajusta continuamente o Google Assistente para responder o que a gente chama de uso de palavras abusivas então nós temos uma detecção de internamente com a nossa engenharia os nossos técnicos e aí a gente ajustou para responder especificamente ao que se refere a machismo LGBTQIA+, fobia racismo e sexo explícito a gente adaptou esse serviço a partir de um olhar e de um entendimento de que era importante que ele pudesse promover princípios de respeito e promoção de direitos e valores como respeito às mulheres e o combate à violência contra mulheres então hoje caso alguém pergunte para esse assistente ou faça algum insulto ou fale alguma palavra de baixo calão para assistente que em geral tem voz feminina o assistente vai reagir da seguinte forma o respeito é fundamental em todas as relações inclusive na nossa ou vai falar não fale assim comigo em uma outra frente a gente também tem atuado especificamente pelo desenvolvimento socioemocional e econômico de mulheres em todos os rincões desse Brasil com um olhar específico para a mulher em situações de vulnerabilidade a gente tem feito isso por meio da nossa instituição filantrópica que é o Google.org que esse ano em fevereiro anunciou repasse de 5 milhões de reais para o Instituto Rede Mulher Empreendedora e esse recurso está sendo investido já o terceiro ano de investimento com a Rede Mulher Empreendedora em produtos de capacitação e geração de renda para mulheres de todo o Brasil o nosso objetivo é que esses 5 milhões de reais resultem em 300 mil mulheres brasileiras capacitadas e criando autonomia e confiança para gerir sua vida financeira seus pequenos negócios e para se envolverem como empreendedoras locais e muitas delas a gente já tem muitas histórias de sucesso sobre mulheres que estão ali na sua cidade viraram a referência em uma maquiadora e mulher que faz unha que vende bolo que vende brigadeiro que vende a marmita e elas estão se capacitando e criando confiança e autonomia por meio desse programa que a gente também com prazer pode encaminhar os relatórios e toda a informação pública sobre como ele está atingindo mulheres no Brasil todo no mais também por meio do google.org que é a nossa instituição filantrópica o time de políticas públicas que é o time do qual eu faço parte foi uma série de organizações inclusive com sede no Rio de Janeiro como o Instituto Alguiras o Instituto Marielle Franco o Instituto Update e o Vote LGBT para criarem iniciativas de fomento a lideranças políticas em diversidade mulheres LGBTQIA+, indígenas e pessoas do norte e nordeste do país para que se qualificassem em suas candidaturas durante as eleições de 2022 e também recebessem apoio psicológico por meio de uma outra parceria com o Instituto chamado Vitaleri que está apoiando essas mulheres nas suas caminhadas nas políticas entre tantas outras ações a partir de um olhar que a gente também entende que fortalecer essas mulheres significam e ajudar o Brasil a enfrentar a violência política de gênero e a gente vai se ter recomendações similares a essa por entender que a importância que a gente quer é seguir atuando em parceria com a sociedade para enfrentar as nossas mazelas o que inclui a violência contra as mulheres em suas diversidades nos mais diversos espaços seja no ciberespaço na política no dia a dia na economia e esse é um compromisso que a empresa tem feito reiteradamente por meio dessas parcerias e também por meio das parcerias com as autoridades que eu mencionei aqui anteriormente para vocês para vossas excelências eu encerro minha fala agradecendo o espaço dado ao Google para contribuir com esse debate e para construirmos entendimentos coletivos e soluções conjuntas para esse tema que é de suma importância para o Brasil fico à disposição de vossas excelências e agradeço o espaço dado a nós também obrigada doutora Juliana então vamos lá ficou muito claro para todo mundo que ouviu que efetivamente a empresa vem desenvolvendo uma estratégia preventiva acho que o número dado pela senhora seja no sentido de uma varredura preventiva e a retirada desses conteúdos do ar mostra exatamente que a empresa é proativa e a gente fica muito feliz de ouvir isso fica muito feliz de ouvir também que a empresa tem um compromisso com temas tão importantes como o enfrentamento da violência contra a mulher no mundo virtual entre tantos outros mas eu queria fazer uma pergunta bem objetiva que é o caso por exemplo da pornografia de vingança alguém se separa e insere indevidamente num site adulto a imagem de uma mulher que foi sua companheira sua esposa não autorizada a imagem a coleta da imagem naquele momento pode ter sido compartilhada e consentida pela mulher mas não para ser usada posteriormente indevidamente num site adulto para lá na frente fazer por exemplo prova contra essa mulher para uma guarda compartilhada alguma coisa nesse sentido no âmbito do direito de família então a minha pergunta é eu posso eu mulher posso fazer uso desse documento do LERS então eu vou lá eu mesmo descubro isso eu mesmo vou lá e posso fazer essa solicitação da retirada de imagem a outra pergunta na linha do que já foi feito anteriormente se há necessidade de uma autorização judicial e se essa retirada da imagem nessa construção dessa cadeia de custódia ela fica armazenada por quanto tempo porque emergencialmente ela pode por exemplo ser muito útil a retirada mas mais adiante essa mulher deseja fazer prova ou então alguém deseja fazer prova de que não foi ele o autor alguma coisa nesse sentido é como é que a gente ou seja qual o tempo que eu posso fazer e se há embora a senhora tenha dito aí que há essa interlocução com as autoridades mas se é comum por exemplo estabelecer algum tipo de curso entre o Google e as instituições policiais eu estou aqui a doutora Thais acabou de falar eu já fiquei com vontade sabe deputada de fazer um ofício para a academia da polícia civil para a polícia civil já sugerindo e já passando o telefone da doutora Thais e companhia para que imediatamente faça parte da grade curricular essa formação específica dos policiais civis então em linhas gerais seria isso e quanto se essa mulher pode fazer e o fato de ela fazer se tem necessidade de um registro de ocorrência se não tem como se dá essa cadeia de custódia e qual o prazo qual o prazo que essa imagem fica armazenada e se ao mesmo tempo o Google faz uma varredura no sentido de vasculhar todos os possíveis sites onde essa imagem possa ter sido esse conteúdo usando o termo melhor possa ter sido divulgado eu vou passar para a deputada da Índia também e aí a senhora responde logo em seguida já agradecendo a remessa de todos esses documentos que foram feitos foram indicados pela senhora deputada da Índia por favor presidente vou seguir na sua linha novamente suas perguntas são sempre incríveis mas hoje eu não consigo porque assim o pensamento as duas explanaram sobre empresas diferentes mas o nosso questionamento é praticamente igual não sei também se ela vai conseguir falar responder ou se vai ter algum jurídico também não sei se tudo compete a ela mas eu sigo nas perguntas da senhora doutora Juliana por favor muito obrigada excelência deputada da marca deputada Índia vi que a deputada da tia Ju também se juntou a nós então agradeço é um prazer deixa eu então saudar aqui a nossa queridíssima tia Ju vice-presidente dessa comissão que está no sistema remoto mas está nos acompanhando deputada só um minutinho doutora Juliana deputada tia Ju deseja fazer alguma consideração pode responder depois eu passo para o deputado tia Ju está ótimo excelência muito obrigada eu vou começar respondendo pegando inclusive um gancho de uma das perguntas que vocês fizeram para a doutora Thais representante da meta anteriormente sobre sugestões de melhoria de atendimento às mulheres vítimas de crimes cibernéticos porque eu acho que esse é o pano de fundo específico das perguntas de como a gente pode atuar melhor falando especificamente do LERS esse sistema nosso que nós desenvolvemos que a senhora mencionou o LERS ele é um sistema de autoridades e aí por que que eu queria fazer essa resposta juntar isso com a pergunta anterior porque eu acho que uma das perdão interromper a deputada quando me chamou caiu só saudar todas vocês eu tive um outro compromisso de locamento eu não consegui estar mas saudar agradecer a participação de todas as senhoras e agradecer por tudo que tem cooperado com a SCPI saudar a presidente Marta Rocha e a deputada Indi Armelau obrigada minha querida pois não doutora Juliana obrigada deputada então eu acho que uma das respostas para essa pergunta é que a gente consiga melhorar a capacitação das autoridades para usarem esse sistema por exemplo e a gente está super disponível para fazer isso como eu mencionei na minha fala durante minha fala de introdução nós temos uma pessoa no time do jurídico do Google que roda o Brasil para capacitar autoridades então a gente entende que esse é é uma tarefa que é uma tarefa coletiva as mulheres elas podem utilizar para fazer enfim conteúdos específicos quando forem vítimas esses links que eu mencionei anteriormente a depender da plataforma o link é diferente então no YouTube é um link na busca do Google é outro link mas as autoridades estando capacitadas para fazer essas requisições a gente consegue atuar com bastante celeridade e eu acho que os números que eu trouxe aqui para vocês eles são imagéticos e emblemáticos dessa dessa cooperação que a gente tem feito com autoridades governamentais sobre preservação de dados de conteúdo de usuários a gente faz isso mediante a gente observa rigorosamente a legislação aplicável a preservação de dados a gente preserva dados pelo prazo previsto no marco civil da internet e também todos os registros de acesso a um perfil doutora Juliana específica para a gente fala os prazos para a gente deixar gravado porque tem pessoas do mundo não jurídico que estão me assistindo são prazos específicos que eu posso pedir para o nosso jurídico mandar todos os prazos escritos e definidos para vocês para que isso esteja consignado essa é uma resposta que eu preciso buscar especificamente e a gente retorna para vocês mas acho que é importante ressaltar aqui que a gente sempre atua quando a gente recebe uma requisição de preservação de conteúdo a gente vai preservar esse conteúdo e também ressaltar essa cooperação que a gente faz de forma extrajudicial por meio do LERS e quando a gente atuou bastante para responder quase mil quase mil requisições que a gente teve só nesse primeiro semestre doutora Juliana a mulher vítima ela pode entrar nessa ferramenta do LERS ou era só destinada a autoridade essa excelência essa é uma ferramenta de autoridades essa é uma ferramenta que a gente desenvolveu para construir esse fluxo para conseguir ser o mais rápido possível na resposta e na cooperação com as autoridades e por isso que eu mencionei anteriormente a importância da gente trabalhar na capacitação das autoridades também a nossa equipe está à disposição hora que a senhora falou que dá vontade de fazer alguma capacitação nosso time está à disposição para isso e especificamente sobre sobre como essas mulheres podem fazer denúncias específicas a gente vai encaminhar todos os links das nossas plataformas onde podem ser feitas denúncias mas como eu falei é importante ressaltar só desculpa excelência o Google faz ativamente uma nas nossas plataformas de acordo com as nossas políticas e violência atos ou imagens altamente violentas elas devem se elas estiverem dentro dessa política da nossa política dos termos de comunidade em casas que devem ser derrubadas a gente está ativamente derrubando que eu acho que é isso que a gente queria deixar enquanto palavra principal aqui para vocês hoje o nosso esforço ativo de fazer essa contribuição para diminuir discurso de ódio contra as mulheres e outras violências sem dúvida nenhuma doutora Juliana essa ação preventiva do Google mesmo não tendo sido instada por uma autoridade ou por uma vítima de fazer uma varredura preventiva e retirar do ar esse conteúdo ele realmente é muito interessante e ainda assim eu acho que é importante a gente manter a preservação dentro do Google dessa imagem porque eu posso desconhecer que fui vítima de um crime desse e de repente venho a saber e preciso desse conteúdo para buscar na justiça a persecução penal ou o direito moral seja o dano moral seja lá o que for então acho que por isso que ter a conversa com o jurídico é muito importante sem dúvida nenhuma mas quero também pedir que nessa em todo esse material que a senhora vai encaminhar que seja encaminhado também como a gente pode incentivar essa ligação entre a autoridade e o próprio Google que aí a gente também faz o nosso papel aqui de CPI de remeter para a Polícia Civil e talvez deputada Índia até sugerir como uma das estratégias essa articulação esse curso de formação essa qualificação dos profissionais que estão na ponta em qualquer delegacia porque nós somos 150 delegacias e uma delegacia de crimes virtuais no estado do Rio de Janeiro 14 delegacias de mulheres no estado do Rio de Janeiro com 92 municípios então como a senhora coloca é fundamental que a gente tenha lá na ponta os profissionais devidamente qualificados presidente deputada Índia por favor os crimes estão evoluindo evoluindo então os nossos policiais eles também tem que estar evoluindo sem dúvida quando eu penso que eu cheguei na polícia em 83 doutora Juliana não tinha nascido nem deputada Índia em 90 eu já era delegada a gente jamais podia imaginar não tinha nem era máquina de escrever o concurso que a gente fazia tinha que ter velocidade 180 toques por minuto isso aí é jurássico vocês nem nem imaginam o que é isso então hoje a gente ter no estado do Rio de Janeiro todas as delegacias informatizadas com banco de dados que nos permite fazer correlação de fatos e de informações e ter o aperfeiçoamento desses profissionais com as empresas para que a gente possa imediatamente buscar a retirada do conteúdo acho que sem dúvida nenhuma é fundamental mais alguma questão doutora Juliana excelentíssima só agradecendo mais uma vez a possibilidade de participar e contribuir para esse tema importante reiterar a disponibilidade do cubo nesse canal que a gente está falando que é um canal de a gente tem uma pessoa que é basicamente oficial de ligação com autoridades que busca capacitar então a gente está absolutamente à disposição dessa CPI dessa casa de vossa excelência para seguir contribuindo no enfrentamento à violência cibernética contra mulheres algo que a gente já faz ativamente como eu tentei demonstrar hoje e a gente segue aberto nesse diálogo quaisquer outras requisições sejam de documentos específicos etc a gente segue aberto e conforme consignado durante minha fala vou enviar a vossas excelências também todos os links e as políticas específicas e os canais para fazer as denúncias para que possam ser encaminhadas as mulheres aos grupos as organizações da sociedade civil com as quais vocês têm contato e mantêm relações agradeço muito em nome do Google e agradeço também a todos que estão nos assistindo a doutora Thais da Meta que foi minha companheira deputada Tia Ju que está conosco online e também a todas as outras autoridades e equipes que nos acompanharam hoje muito obrigada obrigada doutora Juliana quando a caçola começou a falar eu fiquei me lembrando dessas mudanças da vida moderna hoje você antes de consultar o médico você vai no Google para ver qual é o seu sintoma qual é a sua doença pago bem ou pago mal com todo respeito ao Google é extremamente complicado mas isso demonstra mesmo o que eu quero demonstrar com essa observação é a capacidade de adesão da população ao projeto ao sistema o deputado da Índia quer fazer alguma consideração? só queria agradecer as duas palestrantes porque eu tenho certeza que muito que foi falado a população em si como a presidente falou que são pessoas normais não tinham ideia de absolutamente nada então é muito bom ter essa explanação de pessoas que estão em cima da cadeia das redes sociais explicando um pouquinho como é o passo do dia a dia para a resolução desses problemas deputada Tia Ju por favor nossa vice-presidente deputada Marta Rocha deputada Índia as doutoras a todos que fizeram as explanações a todos que nos acompanham todos e todas que nos acompanham agradecer deputada a riqueza de informações os detalhes e o quanto vai ser importante a contribuição dessas informações para o relatório bem colocado por vossa excelência de como o Google tem sido um orientador a inteligência artificial que as pessoas estão buscando para algumas respostas então só saudar a todos e a todas e nos colocar seguindo aí a disposição obrigada deputada Tia Ju agradecendo então a doutora Thais a doutora Juliana Moura Bueno representantes aqui das não só da META que controla Instagram Facebook WhatsApp e também da doutora Juliana que veio falar em nome do Google que também alcança outros aplicativos como o YouTube nada mais havendo a tratar declaro encerrada a presente reunião e aguardando todas e todos na próxima quinta-feira quando essa CPI se reunirá novamente obrigado até a próxima Transcrição e Legendas Pedro Negri